Inspire-se no filme para que vocês murem a vida das pessoas. E principalmente, não espere passar por uma situação de perder alguém para entender o quanto é importante lutar pela igualdade para todos. E na minha opinião, a principal mensagem do filme é igualdade para todos, igualdade para uma sociedade melhor. Ser escritor da liberdade é principalmente se encontrar com o outro, não porque a fofoca é interessante, mas porque tem amigo dele de verdade. Por isso, construa vários laços verdadeiros, anteriores verdadeiros. Aí sim, aí você percebe, fora dos resultados não se conquista mais. E eu sempre digo, se a certidão é o que é hoje, é porque nós temos resultados. Resultados como os que a lei já disse por aqui, professoras formadas, pessoas que conseguirem se graduar. Porém, se nós não apresentarmos um resultado, nós não mudamos nada. É preciso, sim, sair das uma sete de jornais, mas não de maneira negativa, não como criminosos, mas como pessoas que fizeram alguma coisa boa. É preciso, sim, estarmos cada vez mais em evidência, mas porque estamos fazendo a coisa certa. Então, qualquer um de vocês que estão aqui hoje, sintam-se como escritores da liberdade, sintam-se como heróis da própria história. Lembra o que foi dito? Não, todos vocês são heróis, porque todos os dias vocês vencem uma batalha. Mas para a batalha ser ainda mais interessante, façamos das nossas vitórias, as vitórias dos outros. Então, sejam escritores da liberdade. Obrigada. 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 Obrigada.